E no sábado, dia 11 de julho, rolou no shopping Mangabeira, aqui em João Pessoa, o primeiro encontro nacional do grupo BGS, que é um grupo do Facebook que reúne blogueiras, gurus e seguidores. O evento, que aconteceu simultaneamente em vários lugares do Brasil, teve uma edição paraibana super animada, cheia de gente bonita e, claro, muitos flashes e vlogs. Vamos conferir? Oi, gente, hoje eu tô aqui, shopping Mangabeira, de algumas vidas lindas que a gente acabaram de ver, porque hoje é o encontro nacional do grupo BGS e hoje a gente tá aqui, se reunindo em João Pessoa, fazendo parte desse encontro nacional e vocês vão conferir tudo, né? Começar a cozinha vintage, uma delícia pra gente, pra gente engordar, olha pra isso. Gente, o cheiro é muito bom. Eu amo, acho que é amendoim, não, acho que é castanho. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, cozinha vintage. Muito obrigada. Quem veio, quem veio, quem veio? Amor! E aqui agora está rolando a parte das comidinhas, as partes do surpreso. Tutorial pra comer isso, gente. Você vira. E é isso. Assim foi, a gente vai fazer o blogueiro nacional do GBS aqui em João Pessoa. Espero que vocês tenham gostado do vlog, foi rapidinho, mas não liguem aí com as fotos até o próximo. Até o próximo. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like pra ajudar na divulgação. E ó, se você não é inscrito ainda no canal, seja muito bem-vindo ao Território de Meninas. Faz sua inscrição e acompanha os próximos vídeos com a gente, tá bom? Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.